Se prepara que essa é foda e as novinha gostam dessa Se prepara que essa é foda e as novinha gostam dessa Quando o DJ tocar Olha como é que ela mede a vovó Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Vou de bicho na xereca Vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Vamos ver no joelho, posição de ataque, cabelo no chão, começou o combate A inimiga não para de olhar, joga o cabelo pra poder afrontar Ela joga o cabelo pro lado e pro outro, joga o cabelo pro lado e pro outro Joga o cabelo pro lado e pro outro, joga o cabelo, minha velha vai Ela desce, desce, ela desce, ela trava na pose Desce, desce, ela desce, trava na pose Um carinha de depósito, ela desce, desce, trava na pose Um carinha do carinha do carinha de depósito Na contramão da tua sentada, tu toma só piropada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só porcetar De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só porcetar Uma hora dessa, ela melhor que nem Só aquela nem, pra poder fazer neném Só aquela nem, pra poder fazer neném De baixo pra cima é só pro ratão De cima pro baixo é só pra sentar Uma hora dessa Vocês estão curtindo o terror de espírito céu? Tchau